Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Acabou de sair o trailer de Matrix, ou Matrix como alguns falam, e sim cara, a gente viu o trailer, notou várias coisas e agora vai fazer uma análise pra vocês. Então apague as luzes do seu quarto e bora conversar sobre Matrix, que alguns chamam de Matrix, aqui no canal PeeWee. Alguns chamam de leak, outros de like, então deixa agora embaixo seu like. E eu acho que tem que dar uma explicada pras pessoas que não conhecem Matrix sobre o que é Matrix, ou Matrix. Matrix, do you want to know what it is? Eu vou te perguntar se a gente fala Matrix ou Matrix, porque sempre que eu falo Matrix, as pessoas jogam pedra em mim. Ah cara, segundo a minha mulher é Matrix e segundo todas as pessoas do mundo é Matrix, mas a gente fala Matrix aqui no PeeWee, tá? Porque a gente vai mandar nisso aqui, né? Tá bom. Senta que lá vem a história. Bom, Matrix, pra vocês entenderem, é um sistema que foi criado pra manter os humanos sonhando lá dentro. Por exemplo, as máquinas queriam explorar a energia que os humanos produziam. Então o que elas fizeram? Elas começaram a colocar os humanos dentro de câmaras, onde elas sonhavam dentro de um sistema. E esse sistema era um computador, era um software, tá ligado? É, a Matrix é esse ambiente virtual onde todo mundo acha que tá vivendo a realidade, mas na verdade não tá, né? E é por isso também que toda trilogia Matrix, ela é representada por essas linhas verdes, que são na verdade representações de códigos, né? Códigos que definem tudo dentro da Matrix, o clima, as pessoas, o temperamento dos personagens, tudo isso são códigos. E é por isso que essa saga ficou tão marcada por aquelas linhas verdinhas. E tem uma cena que explica isso muito bem, que é lá no primeiro filme, quando tem um personagem chamado Siler, ele vai comer um bife mal passado, ele come, sente o sabor e ele fala. Eu sei que isso que eu estou experimentando, na verdade são só linhas de código que meu cérebro entende como um filé mignon, mas é tão gostoso que eu prefiro viver na Matrix, tá ligado? Ele aceitou, ele quis ficar lá, porque é muito mais gostoso, porque a realidade que as pessoas vivem nesse mundo de Matrix é muito ruim. Ignorância é a polícia. É, e pra quem continua meio perdido, acho que é legal a gente voltar às origens, tá? A criação da Matrix tá ligada a uma guerra que foi travada entre humanos e máquinas. Nela, diferente do que acontece na maioria das sagas do cinema, os humanos foram derrotados, porque a gente tá acostumado a ver os humanos vencerem as máquinas, né? Mas em Matrix eles foram derrotados, só que as máquinas não puderam extinguir a humanidade porque elas precisavam da gente, né? No caso elas precisavam, na verdade, da energia gerada pelos nossos corpos. Isso tem inclusive aquela cena muito famosa do primeiro filme, em que o Morpheus mostra pro Neo uma bateria, né? Que é basicamente o que os humanos são pra Matrix, conforme o Miguel tinha falado. E no primeiro filme também, tem um momento em que o Neo conhece um tal de Morpheus. O Morpheus oferece uma pílula azul ou vermelha, e se ele aceitasse a pílula vermelha, ele iria acordar daquele sonho que ele vivia. E quando ele toma, ele realmente acorda. E ele acorda naquelas câmeras que eu falei, só que ele tá todo pelado, ele parece um bebê gigante, tá ligado? E quando ele olha, ele percebe que tá todo mundo. O mundo inteiro tá lá, servindo de bateria pras máquinas, tá ligado? E assim como um sistema operacional qualquer, um Windows da vida, essa Matrix já teve várias versões. A trilogia Matrix original já se passa na sexta versão. A Matrix, aos poucos, ela foi sendo aprimorada pra que os humanos nunca percebessem qualquer falha na Matrix, e pudessem entender que eles não estavam vendo a realidade, entendeu? Só que, por mais que eles fizessem essas atualizações, ainda tinha um pequeno percentual de pessoas que não aceitavam bem a Matrix e acabavam acordando pra realidade. E o Neo é exatamente uma dessas pessoas. O Morpheus, ele é quase como se fosse um líder desses humanos que acordaram. Esses humanos se ajeitaram no lugar conhecido como Zion e começaram a viver. Mas como eu falei, o mundo tá completamente devastado. Então, eles têm que viver quase em catacumbas, tá ligado? Eles não conseguem sair, eles não veem a luz do sol, porque as máquinas dominaram tudo. Eles têm que ficar comendo, sei lá, mingauzinho de aveia. Já parou pra pensar, Léo, viver num mundo onde você só pode comer mingauzinho de aveia? Esse é um mundo muito triste, né? Porque aveia é uma refeição muito triste. A gente até come, mas é triste. Que nojo! E aí que entra justamente o Neo na trilogia original, né? Porque os humanos que iam percebendo que eles estavam na Matrix, eles começaram a se reunir em Zion ali, começaram a organizar uma espécie de levante contra as máquinas, né? De tempos em tempos, eles iam lá, pegavam novos aliados e traziam pra Zion, pra realidade. Só que no meio disso tudo apareceu o Chosen One, o escolhido, que é o Neo. Um cara que consegue alterar a Matrix, consegue alterar os códigos dela de uma maneira quase que Wi-Fi, entendeu? Ele não precisa se plugar nada. Ele é muito poderoso. Ele consegue perceber os códigos, ele consegue perceber o sistema e mudar isso. E com a chegada do Neo, sabendo que ele é o pica da parada, o poderosíssimo, as máquinas começaram a ficar um pouco preocupadas. Então eles começaram a aumentar um pouco mais a força na luta contra os humanos. Então a guerra tava dentro da Matrix e fora. Era uma guerra desgraçada. Foi uma guerra gigantesca. E a trilogia original de Matrix narra justamente essa guerra aí que o Miguel acabou de comentar. E como, no fim das contas, os humanos e as máquinas entraram numa trégua, né? Só que agora parece que tá tudo dando ruim. E a gente vai entender um pouco melhor aí durante esse trailer. E a gente até poderia entender mais ainda se tivesse uma saga Matrix no PeeWee, né? Ah, mas ninguém quer isso. A gente quer, mas as pessoas não querem. Cadê os comentários? Vamos lá, crianças. Temos uma missão. Thomas? Você parece muito atingido agora. Você pode me dizer o que aconteceu? Cara, e olha só. Essa cena chama muita atenção por causa da coloração dela, que é muito azulada. Tá vendo? O figurino do personagem tá azul. A armação do óculos dele é azul. E toda a coloração da cena mesmo, né? E um dos momentos mais emblemáticos de Matrix é justamente aquele em que o Morpheus oferece pro Neo as duas pílulas, né? A azul e a vermelha. A azul, ele se mantém na Matrix. Vai acordar no dia seguinte e seguir vivendo a vidinha dele. E a vermelha vai revelar pra ele o que realmente é a realidade. Bom, e é engraçado que esse Matrix 4 tá me parecendo quase que um remake do primeiro filme. Porque no primeiro filme ele passa por esse mesmo dilema. Ele começa a ter sonhos, ele começa a imaginar coisas e começa a desconfiar que a realidade que ele tá vivendo não existe. E é a mesma coisa que tá rolando aqui. E pra mim, essa cena aqui deixa muito claro, tá? Primeiro que o Neo tá dentro da Matrix, conversando com uma criação da Matrix. Alguém que parece estar focado em manter ele ali dentro e sob controle, sabe? Mas aí logo mais ele começa a falar que ele tá tendo uns sonhos estranhos. Ou seja, o homem tá caindo na realidade de novo. E pra mim, essa cidade, essa tomada inicial que mostra os prédios e tal, deixa bem claro que ele tá realmente vivendo na Matrix. Porque eu não sei tu, Léo, mas não parece meio The Sims esse negócio? Isso aí parece um render de arquitetura bagaceiro. Faz sentido, já que eles estão no computador, né? É, faz sentido. Como é que faz sentido, morag? Bom, 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 chuva de imagem. Ah, aí, chuva de imagem. A gente vai, não vai parar tudo, né? Não, só vamos olhar aqui se tem alguma coisa interessante. Pera aí, tem uma coisa que é interessante. Bullet Time, que é aquela cena clássica que a gente já viu na trilogia original. Olha só, aquele negócio que a gente falou antes, né? Das câmaras onde os humanos ficam dentro de, sei lá, casulos e tal. Aqui as máquinas estão cuidando do querido Neo. É, aqui aparentemente elas estão reconstruindo o Neo, né? Porque vale lembrar que no final da trilogia Matrix, o Neo se sacrificou pra poder salvar a humanidade. Ele uniu o corpo dele, é o do agente Smith lá, que é o vilão dessa saga, né? Uma espécie de antivírus que ficava buscando as anomalias. E aí, quando as máquinas foram destruir ele, acabaram destruindo a parada inteira. Mas, teoricamente, ele tinha morrido lá, sabe? Só que um detalhe importante é que o que a gente viu mesmo no final de Matrix foi que o corpo do Neo não resistiu aos ferimentos. Mas o que aconteceu com ele na Matrix mesmo nunca foi tão claro, sabe? Até porque pode ser que ele tenha continuado vivo dentro da Matrix e as máquinas acham que ele é necessário pra aquele sistema. Então, faz sentido ele estar reconstruindo o corpo dele agora. Porque, às vezes, precisa de um antagonista, entendeu? Não pode ter só coisa legal. Tem que ter coisa ruim na vida também pra tu saber o que é bom. As máquinas odeiam o Neo. Mas o Neo é da hora pras máquinas também, de alguma forma, entendeu? Cara, tu é um excelente psicólogo. E pra dar mais embasamento a esse negócio dele ter se sacrificado e voltado, as irmãs da Charles que já falaram que tem alguma simbologia com o budismo, a morte dele, sabe? Que ele meio que chegou ao Nirvana e tal. É que, assim, esse filme é cheio dessas paradas. Tu começa a analisar o filme, ele tem um milhão de simbologias. Nirvana, pra quem não sabe, né? Também é uma banda. Não me diga! E também pode ser o estado de conhecimento máximo, tá? Ele transcendeu o Neo. O corpo dele se foi, mas a mente permanece viva. Sabe o que acontece quando tu chega no Nirvana? O que é? Come as you are Gostou? Gostei, ainda mais do ritmo remixado. Come as you are E olha como tá tudo realmente muito azulado nessa cena, e como em outros momentos do trailer, a gente vai ver uma coloração muito mais quente, muito mais puxada pro vermelho. E olha como o Keanu Reeves tem uma dificuldade em atuar também, né? Am I crazy? É, o Keanu Reeves, ele é um caso curioso, né? Porque ele nunca foi um ator excepcional, mas ele fez ótimas escolhas na carreira dele. E ele é legal, ele é carismático, a gente gosta dele. Ele é muito carismático, eu adoro ele, cara. A mais quando ele dá tapa na gostosa. Sim, papo. Nós não usamos essa palavra aqui. O que é esse patinho na cabeça dele, cara? Eu não sei, cara, mas pra mim esse negócio das cores é muito emblemático mesmo, assim. Eu acho que todas as vezes que a gente tá vendo algo com coloração azul, pra mim ele tá na Matrix, entendeu? E é curioso, porque no Matrix original, sempre quando ele tava dentro do sistema e tudo mais, no computador, a coloração da imagem era verde. Era tudo esverdeado, ele tinha um color grade muito verde, tá ligado? E aqui eles optaram pelo azul. Opa, a Trinity voltou? Ih, rapaz. E eles não se conhecem, hein? Ó, e pra quem não assistiu na trilogia original, esses dois aí, eles eram um casalzinho, tá? Um casal cheio de amor. Eles davam muito beijo na boca. E sou muito bom no beijo na boca. E o apelido é Boca Louca. E vale lembrar que a Trinity também morreu na trilogia original. É, só que ela morreu de morte morrida, tá? Ela, assim, a gente viu ela se estraçalhando completamente. O Neo, ele acabou com aquele final que meio que deixa em aberto pra uma interpretação, mas a Trinity não. Ela pode ser só um programa de computador também? Ela pode ser. Ela pode ser só um programa ali da Matrix, alguma coisa criada pra manter a ilusão do Neo. Mas eu não acredito tanto nisso, tá? Porque eu fico imaginando que seria meio arriscado, talvez, pras máquinas criarem reprodução dessas pessoas que o Neo já conhecia e se apegava e tal. Eu não sei se isso não acaba trazendo ele pra realidade de alguma maneira mais fácil. E o Neo tá usando as pílulas ali, hein? É, ele tá tomando as pílulas azul, né? No filme original, não tinha esse lance dele ter que tomar a pílula azul pra se manter na Matrix, né? Não, não tinha. E, tipo, ele só tomava azul pra ele... Meio que como simbologia, né? Pra falar assim, ó, tu aceita continuar na Matrix ou tu quer sair? É, esse era o lance da pílula. E aqui parece que eles anexaram a pílula como se fosse algo que mantém ele lá dentro, entendeu? E me chama a atenção que ele, tomando as pílulas e tal, me parece que talvez essa possa ser uma nova versão, tá? Uma nova Matrix, onde o Thomas Anderson, que é esse programador que o Neo acreditava ser, ele tenha sido revivido, sabe? Mas, de alguma maneira, ele vai acabar despertando pra realidade, né? Existe até uma teoria que afirma que isso que a gente tá vendo é, na verdade, uma Matrix dentro da Matrix. Porque o Neo se tornou um ser tão poderoso que as máquinas precisaram criar um ecossistema inteiro só pra manter ele lá dentro, sabe? Pra conseguir manter ele iludido. Ah, é tipo o show de Truman, só que o show de Neo. Isso aí. Oh, não, é. Olha que legal. Esse signo visual do azul, ele se repete novamente, ó. Todo mundo ali com elementos azuis, a luz é azulada, que sai dos dispositivos eletrônicos na cara deles e tal. E ele é o único que não tá com essa luz na cara, tá vendo? É, porque isso me chama atenção, principalmente nessa próxima cena aqui, ó. Porque a gente vê que tá todo mundo meio que fora da realidade, né? E ele é o único ponto que tá diferente de todos e também é o único que não tem uma luz azul em cima. Ele tá acordando, cara. Ô, velho, acorda aí, pô. Ó, aquilo que eu falei, ó. Ele parou de tomar as pílulas como se ele estivesse, sei lá, parando de aceitar aquela realidade, sabe? E olha que da hora que eles mostram um livro do Alice no País das Maravilhas e no filme original do Matrix, eles falam disso também. Porque o que acontece? A Alice, quando ela quer ir pra aquela outra realidade, ela entra naquele buraco do coelho que eles comentam, né? E no filme original do Matrix, eles falam, ó, Neil, tu tem que entrar nesse buraco também, que é o jeito que tu vai acordar da Matrix, tá ligado? Você precisa encontrar a sua toca do coelho. Tu tem que entrar no buraco, ô, louco. E olha que interessante. Aqui, a gente tem um personagem que nós acreditamos que seja uma versão mais jovem do Oráculo. Na trilogia original, o Oráculo funcionou como uma espécie de guia pro Neil, tá? Ela foi uma criação das máquinas pra entender a mente dos humanos, entendeu? O objetivo dela era compreender o máximo pra poder manter eles aprisionados na Matrix. Só que, conforme ela foi conhecendo os humanos, ela foi se afeiçoando a eles e, no fim das contas, ela virou uma aliada dos humanos na guerra contra as máquinas. Na trairagem! Na maior trairagem do mundo. Na trairagem! E aqui, faz muito sentido que seja o Oráculo porque a gente começa a ter a coloração quente no filme. Tá avermelhado, entendeu? Então, eu acho que já é o Neil se aproximando da realidade, de alguém que quer trazer ele pra realidade. Mas, também tem gente que diz que essa personagem pode ser a Sati, que era uma jovenzinha que diziam que ia ser muito importante no futuro lá nos filmes originais. E só um detalhe, que o óculos dela é vermelho, hein? O óculos do psicólogo era azul. Tu tá vendo que essa imagem do fundo é uma cena do filme Matrix original? Sim. Então, tu tá me dizendo que nessa realidade o Matrix, o filme, existe? Cara, não sei. Talvez ele esteja revisitando as memórias dele. Ou talvez ele esteja em algum lugar acessando uma versão anterior da Matrix. Eu não sei. Esse trailer, ele tem tantas coisinhas jogadas que é muito interessante porque ele meio que não constrói a história pra gente, entendeu? Ele só mostra flashes de coisas que a gente vai ver. E olha que da hora. Quando ele se olha no espelho, ele não vê ele mesmo. Ele viu uma versão diferente, mais velha, com uma cara bugada. É, tem muita gente que, inclusive, ficou sugestionando que talvez esse seja o Hugo Weaving, que era o ator do Agente Smith, né? Porque ele falou que ele não vai estar nesse filme. Mas tem muita gente que começou a falar, porra, mas parece ele ali e tal. Ou parece uma versão mais velha do próprio Neo. Não sei, cara. Ah, peraí, peraí. O Morpheus voltou e não é o Larus e Fishburne. É a versão mais jovem do personagem. Isso aqui é o Morpheus. Não vai me falar que não é o Morpheus, que é um cosplay, né? É, não foi confirmado ainda, mas é óbvio, né? Pela vestimenta, pelo óculos característico, até pelo jeito de falar. E, inclusive, pela frase, né? O Time to Fly recriando aquele momento icônico lá do filme original. Caralho, cuzão! Tá vendo aqui a roupa dele vermelha? Tô vendo a roupa dele vermelha. Será que não é o Mephisto? Iiii, os fãs da Marvel já disseram que é, hein? Mas não tem Mephisto! Coelhinho da Alice, tá ali, ó. Mal tatuado, né? Sim, tá, tô na cadeia isso aí, né? Presta a tua tatuagem, né? A minha é pior. Quem dera fosse assim. A primeira tatuagem assim mesmo, vai dar tudo certo. Eu tô super tranquilo, assim, tipo... Não, tô falando comigo mesmo, ó. O cabelo dela é azul, hein? Agora nós estamos assim, né? Cara, a calça jeans dela é azul, hein, velho? Não sei. Será? Essa é uma nova personagem que dizem que vai ter muita relevância na trama, né? E aparentemente aqui ela vai ajudar o Neil aí a buscar a realidade. Apesar de ter o cabelo azul. E aí, é uma traíra? Talvez ela tá querendo enganar o Neil. Trazendo ele de volta pra Matrix. Olha que da hora. Lembra que no Matrix original eles andavam por telefones, né? Agora eles vão usar espelhos, aparentemente. Tem que dar uma atualizada também, né? Porque os caras pegar e ficar no telefone velho pra caramba, hoje em dia não dá mais, né? E se fosse pelo celular, seria muito fácil. É verdade. Não me transfere, eu vou enfiar a cabeça do meu... Ih, tu viu o detalhe ali? É, eu te falei. Ela é criada pelos robôs, cara. Olha ali a linha de código no cabelinho ali, ó. Cara, isso aí pra mim é aquela cena que eles treinam lá no primeiro filme que ele fala, I know Kung Fu. Lembra? Nossa, que é que o Neil já se lembrou, hein? You don't know me. Olha que da hora, velho. Tá legal isso aí. Tá bonito, tu não acha? Eu acho que tá lindo. Coisa linda, hein? Câmera lenta, hein? Zack Snyder ama. E eu espero que esse filme aqui tenha boas cenas de ação, né? Porque o original ficou conhecido justamente por revolucionar o cinema de ação. E olha só, cara. Lembra que no filme original tinha o tal do agente Smith? E tinha vários outros agentes que tinham o Oclinhos e tal, o Terninho. Aqui eles voltaram. A gente não tem nenhum Smith aqui, né? Não tô vendo pelo menos. Eu acho que até o final do trailer ele talvez apareça, hein? Mas olha só que legal. Aqui a gente tem esse outro agente que muda de Avatar também, né? Então talvez, como a gente falou, a Trinity não seja a Trinity. Talvez o próprio Morpheus não seja o Morpheus, entendeu? Apesar de eu não acreditar nisso, tá? Cara, essa cena com o negócio chovendo não acontece no prédio lá do primeiro filme? Que o Neil e a Trinity começam a brigar com um monte de agente e tal? E começam a explodir um monte de coisa? Que o Neil e a Trinity destroem um prédio inteiro? Será que isso aqui não é o Neil jovem apontando a arma pro Neil velho? Eu acho que não, hein, cara? Acho que não! Eu acho que esse aqui é o vilão desse filme que vai aparecer no final do trailer. Ó, mais uma cena do filme original num telão ali no fundo. Tem uma teoria rolando na internet que diz que nesse filme aqui é como se o Matrix original fosse uma criação das máquinas, um filme que eles fizeram lá, pra manter o povo dentro da Matrix entertido, entendeu? Caraca! E isso seria uma analogia a Blockbusters e como enganar as pessoas e tudo mais. Eu achei muito louca essa teoria, mas eu achei interessante também. Eu espero que não seja isso, tá? Cara, isso é muito ruim. Na moral, olha o Keanu Reeves pulando da explosão. Olha que porcaria. O que o Marcos Dives tá fazendo aqui, velho? É ruim. Olha como ele pula mal demais. Nossa, cara! Ele abre os bracinhos. Cara, na moral, tá muito ruim isso. Parece quando tu pula, mas tu não quer cair no chão, entendeu? Tipo, você já finge que tá explodindo tudo lá atrás, mas ele não quer se jogar no chão, entendeu? Nota! Vergonha! Peraí, papai. Peraí, mas a Trinity não era um programa de computador? Como é que ela tá acordando agora? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei como é que o corpo da Trinity tá aqui. Eu não sei se foi uma reconstrução. Eu não sei o que tá acontecendo. Ou eles cagaram pro Matrix 3, porque era uma merda um filme. Não, não. Acho que não fizeram isso, hein. Acho que não. Tem muita coisa aqui que parece ser fruto de lá. Isso tá ruim. Isso tá ruim, né? Isso tá brega. Isso tá brega. Vamos voltar no grito. O grito multiplicador da Trinity aqui. Nossa, brega, brega. É horrível isso. Isso foi da hora. Isso foi da hora. Olha a Inception, rapaz. E sem Inception, isso foi da hora. Olha lá. Muito legal essa entrada pela porta. Cara, mas vou dizer uma coisa, tá? Eu não sei se eu tô... Eu sei que isso já tinha no filme original, desse negócio dele desviar da bala e o corpo ser tipo um fantasminha do lado dos agentes, sabe? Aham. Mas eu acho muito brega. Eu não consigo gostar, velho. É que o Matrix original, ele tem esse lance que ele revolucionou muita coisa, mas ele também ficou datado em muitas outras, né? Mas isso aqui não me incomoda, tá? Porque aparentemente, pra mim, parece que visualmente esse filme aqui vai ser foda. Mas esse... Esse negocinho tá legal, fantasminha? Vamos ver. Vamos ver o filme daí, depois a gente fala. Ó, verde e azul agora. Tá doente, né? Eu não consigo parar de ver cores. Olha, isso aqui parece que vai ser algum novo poder que o Neo vai ter com a Trinity, hein? E eu vou dizer uma coisa, eu acho tão estranho esses dois personagens juntos por ela ter morrido que eu não duvido que eles meio que estejam em Matrix diferentes, só que eles têm uma conexão tão forte que de alguma maneira eles se encontram, entendeu? E quando eles se encontram, rola essa explosão aí. É tipo uma explosão de sabor, sabe? Entendi. A última vez que a gente viu esse negócio de personagens com uma conexão que gerava um poder foi naquele Star Wars lá, lembra? Que a Kylo Ren encostava na Rey e eles conseguiam pegar os itens um do outro. Lembra que ridículo aquilo? Cara, nem brinca. Ó, parando balas. Mas essa carinha... Tá toando mal. Ah, mas tu tá chato com o cara também, hein? Olha a carinha dele. Pô, tu não dá folga pro Marcos. Olha a carinha dele, do Marcos aí. Cala a boca, tu é muito chato. Explosões. Porra, cenas de ação gigantescas, hein? Ó, isso no teto aqui de um prédio, isso tava lá do filme original, ó. A cena clássica dele desviando de bala é desse lugar aqui, né? Num lugar parecido, pelo menos. Sim, é num terraço de um prédio. Mas aqui ele tá muito poderoso, né? Porque ele tá desviando o míssil, jogando no outro helicóptero. Aí a gente chegou no que eu acredito que seja o grande vilão desse filme, cara. Ó, o personagem falando pra ele depois de todos esses anos voltar pra Matrix e tal. E eu só vejo duas possibilidades pra esse personagem, tá? Uma é que ele seja o arquiteto, ou seja, o criador da Matrix. O que eu acho que faz sentido pela postura, pelo jeito de falar, pelo controle, entendeu? Pelo ambiente que ele tá também. Isso aqui é um escritório de um arquiteto. E outra possibilidade é que ele seja o Agente Smith mais jovem. Porque já teve aí algumas cenas rolando dele com a boca toda cerrada, daquela mesma maneira que a gente viu no primeiro Matrix. Só que daí, naquele caso, era o Agente Smith aplicando a parada no Nil, né? Olha essa trilha, cara! Aí eu arrepio. Ah, mano, eu acho da hora. Eu adoro, porra! Matrix Resurrections. Ressurreições. Muita gente vai viver de novo. Assim, tá voltando dois personagens que estupastamente morreram. Ou será que não? E aí, qual é a expectativa pro Matrix 4? Cara, assim, o meu coração quer muito que seja bom. E eu gostei do trailer. Eu achei instigante e tal. Mas se tivesse que apostar, eu aposto que vai ser ruim. Ah, não. Aí não. Cara, eu não sei, tá? Eu tava com essa mesma sensação, mas olhando o trailer algumas vezes a mais, eu fiquei tão empolgado, cara. Eu fiquei tão empolgado que eu tô cego. Eu só quero o filme, entendeu? Mas eu acho que vai dar ruim. Espera. Juro por Deus. Assim, eu gosto de ter razão, tá? Mas dessa vez, eu quero estar muito errado. Eu quero que seja muito bom. Mas eu acho que não vai ser. Cara, tomara que seja bom, porque Matrix é foda e é um universo que tem tantas possibilidades que, tipo assim, pode ser o acerto mais foda do mundo que vai explodir a nossa cabeça e pode ser o negócio mais merda. A única coisa que eu não quero que seja é uma repetição do primeiro filme. Eu juro. Eu espero que eles não façam a mesma coisa que Star Wars fez na volta. É. Que é pegar a mesma estrutura do filme original e refazer, sabe? Essa é a única parada que eu acho que não pode acontecer com o Matrix, cara. Essa saga aqui é a saga da criatividade, entendeu? A saga de explodir cabeça. Ela não pode se acomodar e fazer a mesma coisa, velho. Amei. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, barulho. Se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Bota fé nesse filme ou acho que vai ser uma bosta? É isso. Tem alguma coisa que você viu no trailer e que a gente não viu? Deixa aqui nos comentários também e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Abre a descrição do vídeo porque aquilo ali é um baú. E dentro desse baú existe um tesouro que são as nossas redes sociais. Tem o Instagram do PeeWee, o meu, do Miguel. Tem as nossas lives e tem o PeeWeeCast. Cara, o PeeWeeCast só te falar me emociona, velho. Meu Deus do céu. Quando eu lembro que é tão bom esse negócio e você não conhece ainda. Top 1 de TV e cinema. Top 1 de TV e cinema? Esse podcast? Acho que caiu pra dois. Caiu pra dois? Ah, não! Você tem que ouvir, cara. O PeeWeeCast caiu pra dois. Tem que ouvir pra ele poder voltar ao top 1, né? Ouve aí. Tá aqui na descrição o link, tá? Tchau, tchau, tchau.